A minha pergunta é o seguinte, eu gostaria de saber o que é ideologia de gênero e que mal isso pode trazer a minha família. Ideologia de gênero é um conceito absurdo que afirma que ninguém nasce homem ou mulher. Essa ideia sem fundamento é de Judith Butler, filósofa americana e grande defensora da ideologia de gênero. Ela afirma que nós devemos acabar com toda e qualquer classificação sexual e que não podemos mais considerar natural a ideia de homens e mulheres. Ela diz que o que determina o que somos são as nossas vontades. Resumindo, a ideologia de gênero diz que você pode ser o que você quiser e o que lhe der vontade. Isso chega ao ponto de ser bizarro. E os que compram essa ideia pensam assim, se eu posso ser o que eu quero, eu posso ser um cavalo, um gato. Achou estranho? Confira essas imagens. Veja esse vídeo onde um pai de 7 filhos, de 52 anos, deixa toda a família para ser uma menininha de 6 anos. Já esse homem, nasceu homem, tinha uma vida normal, era professor, casou, teve uma filha, depois assumiu sua opção sexual, modificou seu corpo e se tornou uma mulher. E agora, seu objetivo é se transformar em um cavalo. Ele anda de quatro, com uma cela nas costas, trota, puxa uma charrete e contratou um adestrador para ser domado. Tem também a mulher gato, tudo em nome da construção da identidade. Aos 20 anos, ela acredita que nasceu na espécie errada e ela afirma que é uma gata presa num corpo humano. Ela se veste com orelhas de gato e um rabo falso e afirma que tem medo de cachorro e até já tentou caçar ratos. Essa ideia traz uma confusão, principalmente nas mentes das nossas crianças. Toda essa doutrinação não tem nada a ver com o combate ao preconceito, mas com a destruição das mentes de meninos e meninas. O governo federal capacitou 140 mil profissionais para que a ideologia de gênero seja ensinada nas escolas públicas do Brasil. A denúncia foi feita pela advogada, pedagoga e pastora Damares Alves. Isso mesmo, dinheiro público para treinar profissionais para ensinar ideologia de gênero. A doutora Damares, ela se expressou muito bem quando ela disse Eu trabalho em aldeias indígenas, eu vejo que meninas já nascem com instinto maternal e os meninos com instinto guerreiro. Isso é natural. A ideologia de gênero, ela é tão prejudicial que pediatras americanos se posicionaram contra ela e fizeram um pedido aos legisladores e educadores dos Estados Unidos para que rejeitem essa ideia. Para os especialistas, isso é abuso infantil. Fique atento. Aos poucos, essa ideologia vai se espalhando nas escolas, também através da mídia e as crianças vão sendo estimuladas e crescem acreditando que tudo isso é algo normal. Defenda a sua família. A sua família é uma bênção. A minha família é bênção do Senhor.